O que que é? Nunca viu? Vem dar uma checada aqui nessa promoção, girou, ligou, ganhou. Bom, é a promoção e você pode ganhar girando a chave ou no sorteio, mas e a vassoura? Vassoura é coisa de bruxa velha, eu quero um carrão espaçoso, com desastre. Ninguém quer perder a promoção do ano da Renault, girou, ligou, ganhou. São 10 stepway na chave ou no sorteio e milhares de prêmios instantâneos. Toda linha com IPI 2014, descontos incríveis e taxa zero. Aproveite, é só até o dia 23.